Aprendi a namorar na minha rua contigo Não moro de outro lugar Porque namoras comigo Não moro de outro lugar Porque namoras comigo Não moro de outro lugar Namorei e não sabia Não morei, nem morava, namorei e não sabia Namorada que morava, já não mora que eu podia Namorada que morava, já não mora que eu podia Não morei mais, nem morava, namorava que ela mora Namorei a porque amava, quem por mim suspira e chora Namorei contigo um dia, tu namoraste tão bem Namorei contigo um dia, tu namoraste tão bem Mais triste namora, filha, namoro da tua mãe Mais triste namora, filha, namoro da tua mãe Se não mores com namorada, se eu te disse e desnamoras Se não mores com namorada, se eu te disse e desnamoras Se moras e se morava, horas namoras e chores Se moras e se amorada, moras namoras e chores Namorei uma vez, duas, três e muitas mais Namorei português, não me namorar demais 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 Tchau, tchau.